E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite e já dá pra ganhar os itens grátis aí da FNCS, moçada. Ontem eu assisti acho que 15 minutos aí na live lá na Twitch aí do Fortnite aí e já ganhei o item aí. Então eu vim mostrar pra vocês todos os itens aí que eu ganhei. Eu ganhei esse spray, deixa eu voltar aqui, não tem gente que voltar aqui, vamos ver se eu clica nele. Essa mochila aqui, vamos ver o spray aqui, não é o gesto aqui, do símbolo aí da FNCS. Ganhei a mochila aqui das costas aqui, essa mãozinha aqui e também esse spray aqui, beleza? Então se você ainda não ganhou, eu vou deixar um link aí pra vocês vincular a sua conta da Epic Games com a Twitch aí. Também vou deixar o link aí do canal oficial da Fortnite na Twitch pra você poder pegar esses itens grátis. Se você ainda não pegou os itens grátis, você pode pegar hoje. Hoje às 2 horas da tarde vai ter a transmissão aí da UFNCS aí de novo. No outro fim de semana, dia 7, dia 8 também vai ter. Então se não der pra você ver hoje, vê no outro fim de semana que você pode ganhar também. E no outro fim de semana, acho que dia 14 ao dia 16 de agosto aí vai ter as finais. Você também pode receber aí os seus itens grátis aí. Então eu vim mostrar pra vocês todos os itens grátis aí que nós recebemos aí com a China, a transmissão da UFNCS. Muita gente já pegou. Se você não pegou hoje às 2 horas, você já pode pegar eles. E também vou explicar pra vocês como vincular a sua conta aí da AppGames com a Twitch. Eu vou deixar um trecho de um vídeo aí que eu postei, acho que faz uns 2 dias atrás aí, como você vincular. E também vou deixar o site aí, o canal oficial aí do Fortnite aí, aí na descrição do vídeo aí. Assim que você vincular a conta, às 2 horas da tarde, você entra no link que eu deixei aí. Você vendo uns 15, 20 minutinhos aí da transmissão aí, você já vai receber esses itens grátis na sua conta, beleza? Vamos resgatar ela aqui, vou mostrar pra vocês aqui a mochila. Vamos ver aqui, tá aqui no vestiário aqui. Ah, eu entrei na loja de item. Ah, já vou entrar aqui na loja de item também. Pedir uma ajuda a vocês. Se vocês não apoiam ninguém e quiser dar essa força pra mim, moçada, ajuda bastante o apoio de vocês. É só vim aqui em apoiar um criador. Minha tag é CoyoteSP. Você vai estar me ajudando muito, tá moçada? Vê se você apoia algum criador de conteúdo que você gosta, porque o apoio de vocês ajuda bastante. Então vamos saindo aqui, vou mostrar pra vocês os itens aí. Então vamos aqui primeiro, a mochila que eu achei mais da hora aí. Essa mochilinha aqui. Tá mãozinha aqui, deixa eu ver o nome dela aqui. Não sei se tem como ver o nome dela. Ah, acho que eu não tô sabendo ver o nome dela aqui, moçada. Então você vai ganhar essa mochila aqui que eu tô mostrando pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui vamos ganhar também esse emoji aqui, do sim da FNCS. E também esse display aí, beleza? Então, se quiser ganhar esses itens grátis aí, é bem simples fazer. Agora eu vou pôr pra vocês um trechinho de como você vincular a conta sua da App Games com a Twitch. Então você vai ter que vincular a sua conta da Twitch com o Fortnite, moçada. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Eu vou deixar esse link aqui pra vocês entrarem, pra vocês ficarem mais fáceis de vocês fazerem isso. Descendo aqui, ó. Vincule sua conta da App Games... E a Twitch para ganhar os dopos. Então para ser elegível para os dopos, vincule sua conta. Então vai estar o link aqui. É só você clicar aqui. E já vai ser redirecionado lá pra onde você vai vincular a sua conta, beleza? Aqui tá em inglês. Deixa eu pôr em português aqui pra vocês aqui. Beleza? Aqui, ó. Tá a Twitch aqui. Tem a carinha dela aqui. Então tem que conectar. É só você clicar em conectar aqui. Ele já vai redirecionar aqui pra você vincular aqui. Você já incluiu a sessão da sua conta da App Games. Então você vai ter que estar logado aí na sua conta da App Games aí no site pra você vincular. Então vamos vincular a conta. Aqui ele informa alguma coisa aqui. Aí você autoriza aí. Que é pra você autorizar aí a vinculação da sua conta com a Twitch, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui. Olha lá. Já tá vinculado aí. Deixa eu traduzir de novo aqui pro português aqui pra vocês. Beleza? Então já tá vinculado aqui. Então já posso entrar e assistir que eu vou ganhar o desdrop aí. Pra você fazer isso, eu vou mostrar também outra maneira também. Você tá aqui no Fortnite aqui. Vou voltar aqui pra vocês aqui. Se vocês não clicar no link, você tá aqui no site oficial. É só você clicar aqui, ó. Minha Coyote aqui. Deixa eu traduzir de novo. Toda hora ela muda. Aí Coyote, você vai em conta. Aqui você vai em conexão aqui. E depois contas. Aqui que você vai poder também vincular. Se você não entrar pelo link, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Beleza? O meu já foi automaticamente fechado. Cláudio 1, 2, 3 aqui. Porque eu já tinha conectado a Twitch anteriormente. Eu só desconectei pra mostrar pra vocês aí. Se você não conectou nenhuma vez, você faz o teu login aqui na sua Twitch aqui. E depois você loga aqui no site do Fortnite. E faz essa conexão entre as duas contas. Pra dar certo. Então, é bem fácil de vincular aí. É só você fazer dessa forma que eu fiz. Que você já vai estar habilitado aí a ganhar os drops aí. Então moçada, eu vim trazer mais um vídeo aí pra vocês. Tomar que vocês gostam desse vídeo aí com itens grátis. Eu vim informar vocês que já tá podendo pegar o item grátis aí do FNCS. Eu quero que vocês escrevam aí no comentário se você já pegou sim ou não. E se você vai pegar eles hoje. Beleza? E um forte abraço e fica com Deus.